Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Hoje uma terça-feira, 17 horas e 32 minutos, do dia 19 de fevereiro de 2019. É com muito prazer que inicie os estudos. Agradeço a sua audiência. Desejo sucesso em suas operações na renda variável para o pessoal que está aprendendo. Espero sempre trazer conteúdo de valor que auxilie na sua formação como investidor. Se você puder deixar o seu like, eu fico muito feliz. Isso ajuda na disseminação do nosso trabalho. Compartilhe o vídeo. E você é bem-vindo também na área de comentários. Pessoal, quem estiver começando nível intermediário, se você vier no site toptraders.com.br Você consegue assistir o Seja Bem Vindo à Bolsa. É um grande sucesso nosso. Eu diria que é uma porta de entrada para a Bolsa de Valores ou algo que pode otimizar o seu conhecimento, a sua base para a renda variável. Eu falo, inclusive, de imposto de renda. Você consegue acessar aqui pelo nosso site. E também, caso você queira receber o cenário, que eu informe que eu passo de manhã com o estudo do IBOV. Fala um pouco de política, economia, das bolsas internacionais e locais. É só colocar nome e e-mail. Aí você é avisado sobre cursos e iniciativas da Top Traders. Ok? Volta das bolsas americanas após o feriado. Nós temos aqui o EWZ em leve queda, 0,18. S&P subindo 0,32. Dow Jones subindo 0,20. Nasdaq subindo 0,33. E o petróleo WTO é negociado em Nova York na NYMEX subindo 0,85. Ok? Falando aqui das criptomoedas, elas vivem nova sessão autista. Eu até havia comentado ontem que sim, nós tínhamos padrões de compra. Então é um movimento natural e já esperado para quem acompanha aqui os nossos estudos. Vamos começar pelas criptomoedas hoje, né? Lá vamos nós. Inclusive, criptomoedas fazem parte do conteúdo da imersão técnica Top Traders, que ocorrerá nos dias 26 e 27 de março. Está confirmada a pré-lista na descrição do vídeo. Se não, mande e-mail qualquer dúvida para suporte arroba toptraders.com.br Pessoal, nós temos aqui o Bitcoin, um movimento técnico. Marobuzu, dia 8. Correção na parte alta do Marobuzu respeitando média. Replicado. É praticamente um mastrobandeira. Hoje nós temos uma correção na parte alta. A alta, assim, deve seguir. Bitcoin. Cash na tela. Simples estudos em dólares americanos. O Bitcoin, quando você dá um zoom aqui no gráfico, sugere uma cabeça, ombro, 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 ombro. Então dá uma ideia de um oco. Fato é que nós temos uma shooting star hoje, apesar da alta, da sombra superior. Correções, na minha opinião, seriam oportunidades. Nesse caso, eu compraria metade, deixaria metade ou para o rompimento da máxima de hoje, ou para um teste dessa região aqui, algo próximo de 131. Se disparar, você não fica de fora. Se corrigir, você tem margem de manobra. Tática de guerrilha. Trabalha o psicológico, te dá tranquilidade e controle da situação. Eu diria, pessoal, eu acompanho criptomoedas desde o final de 2017. Eu comecei acompanhando para fazer uns estudos lá para o InfoMoney e tal. Eu participei, inclusive, nos meus últimos meses lá de contrato. Eu fiz visão técnica em setembro, outubro, novembro e dezembro. E falava de criptomoedas. A operação mais fácil e técnica nas criptomoedas desde que eu acompanho, setembro de 2017, foi essa compra no Ethereum. Depois desse Marobuzu, ela ficou dando sopa aqui um tempão. Ela fez um mini triângulo com um triângulo maior. É aquela história. Eu compraria metade agora, se eu fosse entrar, ou torceria, entre aspas, para uma correção. Nunca é bom comprar depois do disparo, mas é uma correção na parte alta de dois candles de alta muito forte. Então, é compra ou difícil acertar o ponto. Era na bagunça aqui, movimento lateral no rompimento do triângulo. Então, aí você tem que ter perícia para encaixar a ordem. A gente fala muito sobre isso na imersão. Então, ensina ali os pontos, os gatilhos. Só que isso eu não posso falar aqui, né? Senão não tem sentido para o pessoal que paga e participe. Então, eu entrego o conteúdo aqui até um certo ponto, né? O próximo nível, se você quiser avançar um pouco mais, tem que fazer realmente a imersão. Pessoal, nós temos um ponto-chave no Litecoin. É 48,900. O mercado luta sobre ele. Por quê? Caso o mercado perca esse patamar, ele pode fazer uma correção até mais aguda aqui, dando oportunidade. Caso ele permaneça, a alta continua. Aquela velha história. Como a correção é na parte alta de uma barra forte, a compra está no comando. Ok? Vamos falar um pouco do EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York. Aqui está. Ontem não teve pregão. Em Nova York, feriado. Nós temos um padrão confuso e complexo. Mas, ele apareceu aqui no final do ano. É meio que um oco, meio atrapalhado aqui, né? Eu acho que o mercado vai subir. Eu acho que é um descanso, né? O que o mercado fez? Ele fez um fundo em setembro, aí ele subiu, 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 até o começo de novembro. Fez essa maluquice aqui e subiu. Eu acho que nós vivemos algo parecido. Só que, como nós temos a média de 21, distante dos preços no semanal, dá margem para essa bagunça. Então, eu acho que é um período lateral para o mercado subir depois, e isso dá margem para movimentações erráticas, né? Tanto na compra quanto na venda. Falando do Crude Oil WTI, negociado em Nova York, é repetitivo até, né? Nós captamos esse movimento aqui desde o início. Desde o dia 26, o mercado está subindo, tem um ponto importante, que é o 55,73. Acima dele, a alta continua, caso o mercado feche abaixo de petróleo, né? Abaixo desse ponto, pode voltar até a média, sem comprometer em nada a movimentação autista. Aí nós temos o Brent, Crude Oil, né? Eu acho que o ponto para o Brent seria algo aqui entre 63 e 60, 63, 68, por aqui, 63 e 70. Eu acho que pode ter um retorno aqui, acho que até vai ter, sem comprometer em nada a movimentação, né? Correção depois de uma forte escalada e rápida, né? Legal. Então, vamos falar um pouco, ou como dizem os padres, falemos um pouco de fluxo. Ontem, os estrangeiros operaram na compra, Reduziram de 1,35985 para 1,33701. E no mercado, à vista, até o dia 14, estavam vendidos em... Compraram mais ou menos 1,5 mil, né? Em janeiro. Agora vendidos em 419 mil. Vamos ver se nós conseguimos ver aqui o dia 15. Sim, conseguimos. Então, o pessoal insiste em perguntar por que eu faço a conta aqui e não uso uma planilha. Pessoal, porque aqui é um canal educacional, né? Então, a gente faz a conta, a gente ensina o investidor, a gente interage. É por essa razão, né? É, eu poderia colocar um robô para fazer o programa também. É a mesma coisa, né? Aí você pode se alimentar através de pílulas, que nem os astronautas, em vez de comer. Em vez de beber água, você toma outros fluidos que são mais... E assim a vida vai seguindo, né? Aí, em vez de dormir, você muda a iluminação do seu quarto, o seu organismo achar que você dormiu. Se a gente começar a fazer as coisas de forma mecânica sempre, as coisas passam a não ter sentido, né? Aqui é um canal educacional, é por isso. Então, ó, 95, 413, 447, muita falta de sensibilidade perguntar isso. 96, 110, 213. Então, estão vendidos em 696 milhões, 766. Ok? Então, aumentaram a venda do dia 14 para o dia 15. Mesma coisa de perguntar, por que você tem um cachorro de estimação e você não compra um bicho de pelúcia que pula, gira, sobe na parede? Tem robôzinho que faz isso. Inclusive, eu sou especialista em robôs, sou engenheiro eletricista especializado em robótica e database. Então, porque se você não faz as coisas de forma lúdica, as pessoas não compreendem, tem todos os níveis de investidores no canal, iniciantes, intermediários e tem pessoas que operam profissionalmente também. Ok? Então, é isso. Explicando de forma serena que como a minha equipe pede para que eu faça e assim eu procuro fazê-lo. Falando e amanhã estarei no estádio Corinthians e Avenida Corinthians 3, Avenida 0. Amanhã estarei na Arena. Pessoal, Bolsa da China fechou de lado, Alemanha fechou de lado. Parece até que foi feriado, para ter um pregão desse não precisava nem ter. Índices de ações de Xangai na China. Professor, já fui a Xangai? Não. Eu fui a Hong Kong algumas vezes e também em Taiwan. Mas eu quase fui para Xangai, mas eu saí dessa empresa e fui trabalhar numa outra. Trabalhei na empresa chinesa há quase 5 anos. O gap está atraindo os preços. O objetivo dessa movimentação região de 2,830 aqui em cima e é uma correção na parte alta do Mourubuzu. Isso não muda em nada a tendência de alta. Simples assim. Uma correção não muda em nada, deve atrair a compra, assim como o sangue atrai os tubarões. No caso do índice DAX, uma movimentação parecida, apesar de confusa. Uma ilha de reversão aqui embaixo, subindo, parece um mastro bandeira, correção na parte alta de Mourubuzu, inclusive quendo os verdes, a compra deve assim seguir. E amanhã, pessoal, não se esqueçam, tem fluxo cambial, nós vamos acompanhar juntos aqui quando eu gravar o radar. Ok? Bacana. Então, criptomoedas, Xangai, DAX, EWZ, Petróleo Branch, WTI. Vamos fazer bolsas norte-americanas agora, Dow Jones aqui na tela. DJI. Legal, Dow Jones são as 30 maiores empresas do setor industrial dos Estados Unidos. Tendência de alta, objetivo do movimento 25,980, a gente traçou esse objetivo desde o dia 26 do 12, romper o LTB, está chegando, e é isso. Aqui no objetivo ou perto dele, deve ter alguma pressão vendedora, e aí o mercado pode corrigir, mas a tendência de alta, correções devem ser pontuais e rápidas. O desenho do índice Nasdaq é diferente, a LTB está bem para trás, mas tem um V também, simetria em V, objetivo 7,486, está chegando, praticamente tocou hoje, bateu 7,474, então deve ter alguma pressão de venda na região. Digamos que o stop, caramba, está muito quente aqui em São Paulo hoje, já tomei meio litro de água aqui ainda, muito, muito, muito quente. Está mais quente que o deserto Saara, e depois chove para caramba, então, a máxima do dia 5, 7,418, se perder, traz o mercado para a média, então é isso, né? Agora, aquela velha história, se eu operasse Nasdaq, onde é que a gente colocaria o stop? Abaixo da mínima do dia anterior. S&P, que dá para operar a mini S&P aqui no Brasil, né? Para quem não sabe, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Já tem alguma liquidez, talvez eu até aborde esse assunto na imersão, não estou prometendo, senão, 9 horas do primeiro dia da imersão, o pessoal começa. Professor, não vai falar do S&P? Eu não estou prometendo, talvez a gente aborde, do mesmo jeito que o código do mini índice é o IN, aí J19 mais líquido agora, do S&P é WSP, é o H19 agora, então dá para operar o mini S&P, aí você olha aqui, isso daqui é um link importante que tem aí no site da B3, pessoal, aqui, vencimento, ajuste do preço anterior atual, valor do ajuste por contrato, então do mini S&P, o valor de ajuste por contrato é de R$ 62,97, então dá para operar aqui e para quem tem conta lá fora é bom para operar também. Eu estou iniciando novamente uma operação lá fora, devo trazer para os treinamentos como é que abre conta, como é que funciona, como é que remete o dinheiro, o que é que precisa, o que é que está bom para operar lá fora, talvez nessa imersão eu consiga fazer um teaser, alguma coisa, mas na outra, no segundo semestre, aí se tiver um treinamento, eu não posso prometer que vai ter uma imersão, a imersão que vai ter a Top Traders é essa em 2019, é possível que nós não tenhamos mais nenhuma, pessoal, é provável, inclusive, é provável que eu faça essa em março e que a gente volte com imersão em 2020, mas se tiver, sei lá, vai ser lá para agosto, setembro, eu não sei, aí se eu fizer uma outra, eu vou trazer alguma coisa de operações lá fora, então quer fazer a imersão, faz essa agora de março, que aí eu garanto que vai ter, já está com data pronta, aí eu assumo o compromisso. Ok, então é isso, o S&P tem um mini canal de alta, o canal está ajudando a buscar o 2,800, quando bater na parte alta talvez não chegue aqui, ou chegue bem próximo, porque tem alguma distância para média já. E o ponto, assim, de referência seria o 2,739, mas a gente pode marcar também mínima do dia anterior para quem opera os mini contratos aqui lá fora, muita gente que vê o canal opera. Certo? Legal. Vamos fazer destaques do dia? Eu vou ver aqui as maiores variações, a maior queda via varejo, ontem foi destaque, fala de JBS, via varejo a gente já falou ontem, e vamos falar de EG3, EG3 e JBS serão os destaques do dia. bacana. EG3 é uma bela empresa, né? Alta, 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 tendência primária, secundária, terciária, todas as tendências de alta. É um padrão de descanso e é simples de operar esse padrão pelo seguinte, o stop mais óbvio está nos 42. Aparentemente é um descanso para continuar subindo. para quem está de fora, ou você pode comprar metade agora e metade no rompimento de 44 mil, ou já compra tudo e coloca o stop abaixo das mínimas aqui, seria exatamente 0,4180. Teoricamente, pessoal, é um padrão de continuidade, é uma mistura aqui de mastro-bandeira com... Quando é cunha, geralmente o mercado perde a base e vai para baixo. Quando está nesse modelo geralmente, muitas vezes o mercado trabalha com pegadinhas, mas quando você tem esse tipo de inclinação assim, geralmente o mercado vai para cima. Um canal depois de um movimento desse. Agora, eu, se tivesse comprado, colocaria o stop na perda dessa linha azul, da linha de baixo. a estratégia minha. JBS, também conhecida como a maligna. Vamos lá, o gráfico, meu WhatsApp bombando para variar um pouco. Maravilha. A JBS, que me deu muito estresse, mas depois... Eu não ia falar aqui, mas eu vou falar. O pessoal fala para não falar. O pessoal aqui, nós somos uma família. Eu viajei a bombinhas no final do ano com toda a minha família. Quem pagou a minha viagem e ainda sobrou grana foi a JBS para toda a minha família. Eu fiz questão de guardar o lucro. eu fiz o churrasco, um belo de um churrasco. A gente fez na casa de uma pessoa da minha família que mora em São Bernardo do Campo. E aí, a minha viagem para a bombinhas nesse final de ano é o dinheiro que eu tinha guardado da JBS. No investimento de renda fixa, depois que eu realizei lucro, aí eu resgatei. fizemos o churrasco, viajamos, ainda sobrou uma bela grana. Ok? Só que é um ativo que eu particularmente não pretendo operar mais. Por exemplo, se um aluno, o aluno está no meu grupo, ele pede orientação e tal, ok, mas eu não... Embraer e JBS eu ganhei uma bela grana nas duas, mas o estresse que deu também, eu estou fora. Então, essa daí eu não opero tão cedo. Eu acho que a saída técnica foi aqui no dia 31 do 1. Pessoal, veja só, você aprende aqui a operar comigo no canal. Quantos motivos existem para você realizar lucro no dia 31 do 1? 1, estrela cadente. 2, arami. 3, distância de média. 4, para quem é teimoso, perda de 14,62, pivô de baixa. 5, topo mais alto que o anterior. Então é isso. Agora, está líquido se romper 15,09, eu acho que dá compra. É a minha visão. Ok? Maravilha. Falemos aqui de Petro 4. A Petro 4 está seguindo o petróleo, movimento mais natural, por quê? A Petro 4, enquanto acima de 26,12, é compra. Simples assim. Marobuzu, correção até a média de 5, rompimento de 26,95. Compra. Professor, onde é que está o stop? Eu colocaria no intraday se perder 26,95. Daria uns 5 centavos de tolerância ou abaixo da mínima de hoje? 26,84, que está pertinho. Assim você consegue acompanhar o trade. Isso daí, pessoal, chama marcação a mercado. No caso da Vale, a Vale está dormindo como um bebê nas últimas sessões. Dormindo, dorme como um bebê até ela rasgar para um dos lados. Assim é Vale. Uma vez, em um local distante no espaço, chamado 2018, nós tínhamos um gráfico parecido em CEMIG. Eu falei, olha, se a CEMIG descer para fazer um ombro cabeça a ombro invertido, eu sou comprador. Me interessa se eu estiver com capital naquele momento. Eu não estava. então, por exemplo, a Vale, se ela voltar a 42,36 ou algo perto, me interessa. Eu acho difícil voltar, mas não acho impossível, porque ela faria o ombro cabeça a ombro simétrico. A neckline é inclinada, isso torna difícil ela voltar até aqui. Se eu estivesse comprado em Vale para giro, se perder 44,90, eu sairia da ação, porque ela tende a uma correção mais aguda. se ela romper a média de 21, ela vai beliscar 48,40. É a minha leitura para o ativo. Falando de bancos, Banco do Brasil é um case. Poucas vezes eu vi na minha trajetória de bolsa, estou na bolsa desde 2002, em outubro desse ano eu vou completar 17 anos. Poucas vezes eu vi um movimento tão intenso na ponta compradora como esse movimento dos bancos. Por que eu falo isso? Para quem acompanha o mercado no intraday e você pega o livro de oferta só tem comprador nos bancos até no dia que cai. Os caras compram na queda que fazem o volume. Só que hoje nós temos um sinal de topo. Nós tínhamos o 54,65, rompeu, não ficou, veio na média. só que hoje rompe de novo, inclusive rompe a máxima história que entradei às 55,48 e forma aqui uma estrela cadente. Não é um sinal de queda, mas é um sinal de topo. Então, por exemplo, a perda da mínima de hoje aos 54,32 poderia trazer o mercado sim até a média de 21. Sem alterar em nada a trajetória da ação à inclinação, mas pode. no caso de Bradesco é interessante que hoje é um pregão morno, depois de um sinalzinho de topo aqui parecido na sexta-feira e ontem é um pregão de queda. Então, eu acho particularmente que Bradesco vem testar 44, ou amanhã ou na quinta. É a minha opinião. E aí, Tube já faz uma movimentação contrária, é um movimento enroscado nos últimos pregões e eu diria que Tube está em um movimento de contração. Se ela romper 37,99, acho que vai embora. Hoje chegou a bater 38, ela levaria com facilidade 38,39, viria na máxima histórica, mas acho que Tube vai tocar essa linha azul aqui, a minha opinião. Ok? Bacana. Então, falta a gente falar dos pedidos do YouTube. Assim será feito. Primeira ação, BB Seguridade, BBSE3, alguns alunos chamando a atenção, algumas pessoas ali no no YouTube também. A BB Seguridade, primeiro essa compra aqui foi de cinema, esses Três Rios, só que isso é passado, a ação, o que importa, o lado esquerdo serve para aprendizado, o lado direito para a gente operar. Nós temos uma LTA importante, essa LTA foi rompida, mas não sustentou e nós temos um martelo, é um padrão de compra. Principalmente se voltasse e fizer um pullback na LTA, simples assim. Aí a seguir nós temos Emiglu, Emiglu me lembra sempre Peru, sei lá, Glu, Glu, acho um nome esquisito, Emiglu, Magazine Luiza, Emiglu, 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 sei lá, acho um nome estranho, acho que Maga ficaria melhor. Mas enfim, quem sou eu, né, pra... Magazine Luiza é uma ação que depois de um movimento extremamente autista, opera de forma altamente complexa, ela esboça, por exemplo, aqui esboçou um ombro, cabeça, ombro invertido, ó, ombro, cabeça, ombro invertido, foi. Aí agora ela esboça de novo, ó, ombro, cabeça, ombro invertido, é o que eu vejo aqui. Só que hoje rompeu o 170,99 e não sustentou. É o seguinte, pessoal, a ação, se o mercado corrigir, ela vem ali pra um 160, por ali, e se o mercado começar a subir, ela vai pra 180. Fluxo, né, ação de fluxo, varejo, alvo de capital especulativo e de capital que monta swing trade também, não tem muito o que. Eu acho que tem coisa melhor no momento pra operar, mas assim, acima da média de 21, faria sentido entrar numa compra ou manter quem tem a ação. Ação é momento, né? Aí tem GG, colocaram CR11, acho que é RC11, né? É um fundo imobiliário, fundo imobiliário é sempre uma boa opção, principalmente se você compra descontado, colocando aqui o volume, o volume é bom e tá em tendência de alta no momento corretivo, acho que é pra quem tem paciência, tudo, mas tá num momento importante ali, acho que faz todo sentido manter uma compra ou entrar numa compra e tal. Inclinação de alta, bom volume, boa liquidez. Se o imóvel tiver alugado, se tiver tudo certinho, recebe todo mês ali, pinga o caraminguá, né? E é uma boa, sim. Aí nós temos depois em Medias Branco e Amar 3. Medias Branco lá de Fortaleza me traz boas lembranças, eu visitei as instalações no ano de 2009, se eu não me engano. Belíssima empresa. Faz massas, bolacha, macarrão. É uma ação lenta, de baixa volatilidade histórica, um ativo, ela passa longos períodos acumulando, faz as movimentações, tá numa LTA. Ação com perfil de Ambev, de Raia Drogazil, é isso? Acho que tem uma inclinação de alta em um ativo de pessoas pacientes, é o que eu penso sobre a ação. Aí temos a Amar 3. Aqui nós temos o semanal, né? É uma das poucas ações de varejo que não foi, me agrada o ativo. Acima de 6,60 teria um ultra mega pivô de alta. Ela tentou romper semana passada, voltou, fez uma chute em star, no dia 13, e é isso. Aparentemente faz um triângulo aqui que seria um padrão de continuidade. Ok? E aí falemos então, como diria o padre novamente do dólar. Eu vejo no dólar aqui algo muito louco. Parece que tem um ombro, cabeça, ombro invertido em formação, circulado nessa linha mais fina em azul médio, e nessa linha em azul, reforçado em azul marinho, um ombro, cabeça, ombro invertido menor, né? É o que eu vejo no dólar aí. Eis a questão. No caso do BOVA11, que você consegue vender, comprar a BOVA11, existe uma espécie de triângulo grande. O meu sentimento é que o BOVA11 vai voltar na média, vai tocar a média, vai tocar essa linha aqui de baixo. Uma movimentação bem complexa aqui, então acho que a linha vermelha que vai ser tocada, então isso significa que eu imagino alguma correção para amanhã ou depois. Significa. Talvez o mercado interprete isso como um topo duplo, e a gente tem um teste, por exemplo, de 91,45, eu acho possível também. Mas indo por etapas, eu vejo um teste da média e dessa LTA, tem sombra superior, e isso alimenta o que eu estou dizendo aqui como algo plausível. No caso do IBOV, eu tracei essa reta também, tem um fantasminha chamado OCO. Se ele vai ser acionado, eu não sei, seria muito precoce, mas eu acho que o mercado ficou devendo um teste também da linha vermelha, que é a média de 21, assim como da linha azul, que é uma LTA. Eu acho que esse ponto, o mercado vai bater nesse ponto para ver qual é, como diria a garotada. E no caso do mini índice, tem também um possível OCO aqui, eu acho que ficou devendo o teste, bateu um pouco mais na média aqui e nessa LTA. Hoje, para quem olha o mini índice, parece uma alta pujante, só que se você observar, a máxima pessoal foi R$ 99,150, o mercado está 900 pontos abaixo da máxima. Só que ele está também em 1.200 pontos acima da mínima, que foi R$ 97,090, quer dizer, andou mais de 2.000 pontos da mínima para a máxima, aí volta a estar um pouquinho acima ali do meio do caminho. Então, é uma sombra superior novamente, no 98,920 região, tinha sido no dia 14,99,115, depois no dia 15,99,215, e hoje foi 99,150. Então, é um ponto importante aqui, eu acho que o mercado vai corrigir, testar a média que é a CLTA, é a minha visão. Hoje, o mercado subiu sob efeito de um W, eu tinha comentado ontem, rompeu 97,845, quase veio no alvo, agora 97,215, ele bateu 97,150, e aparentemente agora nós temos uma correção aqui em andamento. Se o mercado interpretar isso aqui como um M, topo, topo, o eixo seria testado em 97,020, cuja perda poderia trazer o mercado a 95,735. É uma hipótese, sim. O fechamento, ele mostra a pressão vendedora depois de um pregão autista, isso torna a leitura complexa. Eu acho que o divisor de águas vai continuar sendo o eixo do W. Abaixo de 97,845, que eu acho que vai ser testado amanhã de manhã, o mercado poderia vir nos 97 de novo, e aqui teria uma briga grande. Em caráter secundário, 97,765 seria suporte. Cenário, nome e e-mail no site recebe, tenha ou seja bem-vindo à bolsa, imersão. A imersão, vou deixar a página para a pré-lista na descrição do vídeo. Quem não entrar na pré-lista dessa vez, dificilmente fará o curso. A gente deve tirar a pré-lista do ar em breve. Quer fazer entrar na pré-lista, não te obriga a fazer o treinamento, mas garante sua vaga. Aqui tem vídeos, explicações, histórico das últimas operações. A gente vai mandar comando via WhatsApp por e-mail para quem não puder assistir online. Quem puder, melhor ainda. É uma novidade. E várias outras melhorias contínuas para a gente aprimorar, otimizar os nossos treinamentos. Pessoal, saúde e paz a todos. Muita luz, muita fé. Seguimos juntos. Contem comigo. Tudo aquilo que estiver ao meu alcance. Eu não me economizo para ajudar a pessoa física no seu desenvolvimento, na renda variável. Eu devo começar logo, logo, a operar no exterior. Para mim vai ser um mundo novo, de novo. Eu operei entre 2012 e 2014. Eu vou ter que ver que ativos que estão bons, conhecer a plataforma. Então, eu sei o quanto é difícil você entrar no terreno novo. Então, aqui na BMF, na Bovespa, contem comigo para guiá-los, para caminharmos juntos. E se eu puder antecipar etapas, criar alguns atalhos para você, ajudando você a se formar, operar bem, discutirmos ideias, assim será feito, porque para mim é um prazer e uma grande satisfação. Ok, valeu. Saúde, paz, bons estudos. Até amanhã, se Deus quiser.